Oi, gente linda! Depois de uma pausa imensa, eu diria, em janeiro para a gente se programar, estamos de volta com o Momento Impactada, o nosso jornal Plus Size do coração, com as melhores, maiores e mais legais notícias do universo Plus Size da nossa querida Gordolândia. Estamos aqui na segunda semana de fevereiro de 2020 e temos muitas notícias Plus. Bora! Edição de Carnaval do Pop Plus acontece esse sábado. É amanhã, dia 8 de fevereiro, que acontece em São Paulo a edição de Carnaval da maior feira de moda Plus Size do mundo, o Pop Plus. Para essa edição temática, serão 25 marcas de acessórios, roupas, moda praia e muito mais para quem quiser cair na folia e se jogar nos bloquinhos. Muito, muito, muito divertida! O evento tem entrada gratuita e acontece do meio-dia às 20 horas e fica bem pertinho ali do metrô Ana Rosa, em São Paulo. Vou deixar esse endereço aqui na tela pra você printar. Pra saber mais, siga o Instagram do Pop Plus, que é arroba popplus.br. Rita Carreira é a musa gorda da Gaviões. Durante muito tempo, pra serem destaques de alguma escola de samba, as mulheres passavam meses se preparando pra deixar o corpo dentro dos padrões. Mas finalmente, este ano, as coisas parecem estar mudando mesmo. E a nossa modelo Plus Size Rita Carreira será um dos destaques da escola de samba da Gaviões da Fiel. A Musa já compartilhou várias fotos ali da preparação dos ensaios, inclusive até mesmo uma ao lado da maravilhosa Sabrina Sato, que foi a madrinha da Rita na escola de samba. Esse ano, o tema da Gaviões é todas as formas de amor e de amar. E a Rita não deu muitos spoilers, mas ela já contou que ela vai ser um dos destaques da escola de samba ao lado de um parceiro de danças. Acho que nunca estive tão ansiosa pra assistir esse desfile de carnaval, gente, mas quero muito ver um destaque lá, Plus Size, em cima, no sambódromo maravilhosa. Bloco das Gordas vai abalar as ruas de Belém. Pelo segundo ano consecutivo, o Bloco Mana Gorda vai sair às ruas pra alegria das folheãs de Belém, meus amores. Com o objetivo de promover um lugar seguro e sem gordofobia, o propósito é acolher as pessoas que têm um corpo fora do padrão e se sentem envergonhadas ou excluídas ali dos bloquinhos e da festividade. O Bloco Mana Gorda acontece esse domingo, dia 9 de fevereiro, em Belém, e sai do restaurante Toca, na Rua Brás de Aviar. Pra mais informações, visite o perfil do Bloco, que é arroba managorda underline. Bazar Plus Size Gorda Roupa acontece esse fim de semana em Salvador. Gente linda, estamos muito viajadas por esse Brasilzão de Deus hoje, meu povo, e estamos de volta a Salvador, onde vai ter o Bazar Gorda Roupa, pra quem veste acima do tamanho 46. A edição temática do Bazar Gorda Roupa é de carnaval e verão, e vão ter várias roupinhas, vários expositores, várias influenciadoras, colocando peças novas e seminovas a partir de 5 reais. Idealizado pela produtora cultural e comunicóloga Carla Gaurão, do Instavlog, arroba gorda roupa, lógico, que dá o nome ao Bazar, O evento está na sua quarta edição e funciona ali também pra estimular uma moda mais consciente e mais sustentável, né? Essa ideia de moda de troca que acontece em bazares também. Então, já deixaram até o aviso pra você levar sua própria eco bag pra carregar suas comprinhas e ali também ajudar nessa sustentabilidade aí e o meio ambiente, pra não ficar rolando um monte de sacolinha e tudo mais. O Bazar Gorda Roupa acontece dia 9 de fevereiro, então esse domingo, das 10 às 17, tem a entrada gratuita e vai rolar no hostel Morro do Cristo, na Avenida Oceânica 1013 da Barra, em Salvador. Então, ó, anota o endereço que a gente vai deixar aí na tela e pra mais informações, visite o perfil arroba gorda roupa. Perfil no Instagram ensina de forma didática como lutar contra gordofobia no carnaval. Pra finalizar as nossas notícias de carnaval e entrar aqui, ó, já na folia, neste mês de festa, quero indicar o perfil Carnaval Sem Gordofobia, que é um perfil justamente voltado pra que todo mundo se informe sobre práticas de como evitar a gordofobia no carnaval. Então, é um perfil super didático, tanto pra quem é gordo, quanto pra quem não é gordo, entender o que é a gordofobia no carnaval, como ela acontece e como evitar. Então, pra tornar esse evento mais agradável e fazer um carnaval super feliz, com gente feliz, linda e alegre nos bloquinhos, já siga o arroba carnaval sem gordofobia e vamos ajudar compartilhando aí esse movimento pra transformar esse espaço coletivo em uma coisa um pouquinho mais segura e menos preconceituosa. Empreendedora gorda Amanda Momente é destaque na beija. Um pouco atrasada, já que não tivemos o momento impactado em janeiro, porém ainda em tempo de contar que uma empreendedora gorda, a Amanda Momente, que tá à frente da maravilhosa Wandersteise e também é a minha parceira nos episódios de Gorda Fitness, esse projeto incrível que eu vou deixar no final desse vídeo pra vocês assistirem, curtirem, amarem, porque tá muito legal e eu tô muito orgulhosa. Mas voltando aqui, a Amanda Momente foi destaque em uma das edições da beija de janeiro, com uma matéria sobre empreendedorismo, contando como ela teve a ideia de criar o Wandersteise e quais foram ali os obstáculos na vida de uma mulher gorda empreendedora. Tá muito legal a matéria. E assim, olha, é um gostinho no coração ver a palavra gorda escrita bem grandona em uma das revistas mais conservadoras deste país, não é mesmo? Orgulhinho. Assistam Gorda Fitness. Momento merchan. Movimento Freesize faz aulão ao ar do dia. Aproveitando que eu já falei do movimento Gorda Fitness na matéria anterior, vou contar aqui que este fim de semana vai rolar o aulão ao ar livre do movimento Freesize. Um movimento idealizado pra difundir a prática de atividades físicas pra todos os corpos e combater a gordofobia nesses ambientes aí de esporte e de atividades físicas. O evento vai acontecer em Salvador e, gente, Salvador está bombando, não é mesmo? Abençoa Salvador, queria estar, mas estou aqui em São Paulo apenas chorando e lamentando. Mas, enfim, o evento é gratuito e vai rolar amanhã, dia 8, em Salvador, a partir das 8 horas da manhã. Vou deixar aqui na tela onde as pessoas vão se encontrar, mas pra saber mais, sigam o perfil arroba Freesize, com dois I's também, dois E's e dois I's. E fiquem por dentro aí de horários, lugares e tudo mais. E chega ao fim de mais uma edição do Momento Impactada, o nosso jornal plus size do coração. Me contem qual foi a notícia que mais impactou vocês, se vocês gostaram das notícias de carnaval, se vocês vão cair na furia ou não e tudo mais. Também me deixa aqui se eu esqueci de alguma notícia que você achou relevante, que a gente insere na semana que vem. E é isso aí, compartilha as notícias com todas as suas amigas pra todo mundo ficar por dentro. Deixa o seu joinha neste vídeo e se inscreva no canal pra não perder nenhum dos vídeos legais. É isso, gente linda. Muito obrigada por terem ficado comigo e a gente se vê na próxima. Beijos gigantes no coração. Momento Impactada Olha, eu tô com uma roupa muito carnaval da escola. Vamos lá! Olha, eu tô com uma roupa muito carnaval da escola. Olha, eu tô com uma roupa muito carnaval da escola. Olha, eu tô com uma roupa muito carnaval da escola. Obrigado.